Eu quero contenerme, pero chiquinha não puedo Eu te miro fijamente, se não me miras me muero Eu vou desconocido, não há vida primeira vez Pequeña princesita, eu noto em tua timidez Quando te miro aos olhos, o meu coração se me agita Como duas estrelas que me alumbam com sua luz Eu tenho logrado me enamorar de pequena princesita Porque não há feito nenhuma, pudiste fazer você Princesita, eu não posso, eu não posso ter Eu vou enamorar a tua vida, eu vou por primeira vez Princesita, eu não posso, eu não posso ter Já tenho ganas de amarte e de besarte outra vez Princesita, eu não posso, eu não posso ter Eu vou enamorar a tua vida, eu vou por primeira vez Princesita, eu não posso, eu não posso ter Já tenho ganas de amarte e de besarte outra vez Aí, então!